Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar como que eu uso esse produto aqui, que é o modelador de caixas da Conair. Aqui no Brasil ele é vendido pela Polishop, mas eu trouxe esse daqui dos Estados Unidos faz uns 3 meses e tenho usado bastante. É o mesmo produto basicamente, tipo, a única coisa que muda aqui é que tá escrito em inglês, eu não sei como que é o da Polishop. E eu vim mostrar aqui como que eu faço e como que fica no meu cabelo. Eu tenho usado bastante, gostei muito, acho que ele é bem fácil, bem prático de usar. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai ligar na tomada e aqui, logo que você ligar, essa luzinha aqui vai ficar piscando. Ele só vai estar pronto pra uso quando ficar 100% vermelho como tá agora, que o meu já liguei faz alguns minutinhos. O mais importante de dizer, eu acho que é que esse produto, ele é como se fosse um babyliss. Então pra fazer o cabelo tem que tá bem seco, não é de fazer com o cabelo úmido ou molhado, como por exemplo a escova rotativa, que dá pra usar dessa forma. Se você fizer isso, você provavelmente vai tostar o seu cabelo. Então deixa ele bem sequinho, penteia ele, pra facilitar. E aí você pode dividir em mechas. Meu cabelo como tem bem pouco volume, eu tenho pouco cabelo, às vezes eu nem divido em mecha pra fazer. Mas eu vou dividir hoje. Não ficou muito bonito, mas enfim. A franja eu vou deixar por último. Então eu vou fazer primeiro aqui, essa mecha. Tem que fazer sempre com mechas bem pequenas. Separa bem a sua mechinha assim. Aí você vai posicionar dessa forma. E pronto. Aí ele vai ficar apitando, não sei se vai dar pra ouvir no vídeo. E quando o apito ficar bem rapidinho, você solta. Assim. Pronto. Depois eu vou dar uma soltadinha nesses cachos. Eu gosto dele um pouco mais solto, mas eu vou fazer nele todo. E depois eu dou uma batidinha com a mão. Mesma coisa. E é isso, gente. Não tem muito segredo. Pode acontecer dele dar uma puxadinha se você tenta colocar muito cabelo. Ou se não posicionar certinho, dele dar uma enroscada. Mas é só você soltar bem rapidinho que não vai acontecer nada. Você não vai perder nenhum cabelo nem nada do tipo. Pra quem tem muito cabelo, esse processo pode demorar. Porque as mechinhas, como vocês estão vendo, tem que ser bem fininhas. Eu não tô no modo mais definido. Eu gosto de cachos um pouco mais soltos. Então eu não tô no modo mais... Dá pra fazer um pouco mais... Enrolado que isso. No meu cabelo eu acho até bem rápido de fazer porque eu tenho pouco cabelo. Então vai rapidinho. Então eu vou fazendo aqui e gravando. Depois eu dou uma acelerada no vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Olha, já fiz o cabelo inteiro. Foi muito rápido, demorou menos de 10 minutos. Se você tem mais cabelo, provavelmente vai demorar um pouco mais que isso, né? Porque eu tenho bem pouco cabelo. Aí a hora que eu acabo, eu sempre dou uma passadinha de mão assim, ó. Pra deixar bem natural. E eu vou passar um produtinho, um spray fixador, pra poder fixar, porque meu cabelo, se eu não passar daqui 15 minutos, já não vai ter mais nada. Então é isso, o resultado final é esse. Se você gosta dos cachos um pouquinho mais definidos, é só você passar menos a mão agora aqui no final. E também tem modos que deixam ele um pouquinho mais definido. Nas configurações dele, tem aqui o desligado, né, que é o off, o low, que é o menos quente, e o high, que é o mais quente. E no tempo que vai ficar segurando o seu cabelo lá dentro, tem 8 segundos, 10 segundos e 12 segundos. Então se você deixar no mais quente, provavelmente ele vai definir um pouquinho mais. Eu sempre deixo no low, pra não esquentar muito. E no tempo eu sempre deixo no 10, que é o intermediário. Então se você quiser bem mais definido, você pode colocar no mais quentinho e no 12 segundos, que aí ele vai segurar o seu cabelo lá dentro a uma temperatura mais alta. Quando sair o seu cachinho vai estar um pouquinho mais certinho. Eu gosto assim, bem natural. Então eu sempre dou essa passadinha de mão antes, pra ficar assim, bem soltinho. Também eu não faço cacho bem aqui desde a raiz, pro volume não vir muito alto daqui de cima, sabe? Eu gosto de deixar mais daqui pra baixo. Então por isso que eu sempre colocava, posicionava o meu cabelo por aqui. Mas se você também quer o cacho desde cima, é só você puxar, colocar o aparelhinho um pouquinho mais pra cima. Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostou dá um like aqui e se inscreve no canal. Até a próxima!